E aí, chegaram aqui mais uns pacotinhos do Volva, vou começar por esse mais fininho aqui. Esse aqui é um par de brinquinhos igual aquele amarelo, viu? E já saiu aqui uma bolinha. É aquele igual o amarelinho que eu comprei. Não vou pedir o reembolso não, porque esse aqui é fácil de crolar. Mostra esse aqui também. Esse aqui... Ah, tá. Esse aqui é uma coisa estranha. Porque eu recebi um e-mail dizendo que ele foi cancelado a compra, porque ele estava com avaria no produto. E o próprio aplicativo cancelou, o próprio Volva. Mas chegou aqui e, aparentemente, não está com nenhuma avaria. Não está com nenhuma avaria, não. O brinco está normal. Não entendi porque que o Volva cancelou minha compra. Se está normal, não está com avaria nem nada. Recebi o dinheiro tudo certinho, mas como eles cancelaram, né? Eu não posso fazer absolutamente nada. Esse aqui é uma escova. Bambu de bambu, 100% biodegradável. 100% biodegradável de bambu. Achei lindinho. Esse aqui... Ah... São eliminadores. Iluminadores da X-Build. Deixa eu abrir aqui um. Ó. Cor. 01. Talvez esse aqui é outro, que é igual. Deixa eu abrir esse aqui, que já é tipo um rosê. Ó. Cor. 02. Gente, eu fui ver... Esse aqui no dia que eu comprei estava 4, mas... Teve um certo dia que estava 2 e pouco, mas não demorou nada. Iluminadores... X-Build. Então, foi isso que chegou, gente. Muito obrigada por você estar vendo. Compartilhando. E... Segue o canal, compartilha, se inscreve. Só esse aqui que veio assim, mas eu vou grudar. Eu não vou pedir reembolso, não. Eu vou grudar aqui. Valeu, gente. Obrigada. E fique com o papai do céu. Tchau. Tchau.